Primeiro, aliás, já desde muito tempo, uma questão preocupava. Por que era tão fácil descobrir e esclarecer quase todos os crimes? E por que as pegadas de quase todos os criminosos se denunciavam tão obviamente? Pouco a pouco, ele chegou a conclusões variadas e curiosas, e em sua opinião, a causa principal se encerrava menos na impossibilidade material de esconder o crime do que no próprio criminoso. O próprio criminoso, na hora do crime, isso ocorre com quase todos, está sujeito a uma espécie de rebaixamento da vontade e da razão, que dão lugar, ao contrário, a uma fenomenal leviandade infantil, e precisamente naquele momento em que a razão e a prudência são mais necessárias. Segundo sua convicção, esse eclipse da razão e esse rebaixamento da vontade dominam a pessoa à maneira de uma doença, desenvolvem-se aos poucos e chegam ao seu ponto máximo pouco antes da execução do crime. Prosseguem da mesma forma no momento do crime e ainda por algum tempo depois disso, dependendo do indivíduo. Mais tarde, passam, assim como uma doença qualquer. A questão é, será que a doença gera o crime ou é o próprio crime que, de algum modo, por sua natureza peculiar, é sempre acompanhado de algo semelhante a uma doença? Ele ainda não se sentiu capaz de responder. Tendo chegado a tais conclusões, decidiu que no seu caso, pessoalmente, em sua ação, não poderiam existir aquelas reviravoltas doentias. A razão e a vontade permaneceriam com ele, inalienáveis, por todo o tempo da execução do que ele havia planejado. Pela única razão de que aquilo que havia planejado não era crime. Oi, eu sou a Raquel Toledo. Eu sou pesquisadora, professora, mestre em literatura e cultura russa e divulgadora dessa literatura na internet. E eu acabei de ler um trecho do Crime e Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Crime e Castigo é o tema do quarta capa de março. É na última quarta-feira do mês, em todos os tocadores de podcasts.